Hoje eu vou te convencer a dar atenção ao filme que não tá recebendo a divulgação que merece. E na trama desse filme nós conhecemos a jovem garçonete Frida e sua amiga Jess, que são convidadas pra ir pra uma ilha particular do bilionário Slater King, mas o que começa com uma viagem pra esse lugar paradisíaco logo se torna um pesadelo pra essas duas, porque essa ilha aí guarda muitos mistérios, vai rolar muita manipulação também, muita coisa vai rolar aí durante essa viagem que essas duas vão embarcar. E Pisque Duas Vezes é o nome do filme que a gente vai falar hoje e é aquele estilo de filme que te pega de surpresa, porque você não tá esperando ver o que você vai ver e quando acontece algo você fica chocado e você fica sem fôlego. É um thriller psicológico com pitadas de horror e ele marca a estreia da Zoe Cravites na direção. E ela vai te fazer aqui questionar tudo que você acha que sabe sobre a história desse filme, porque ela também é responsável pelo roteiro. Então assim, ela tava responsável na direção e também pelo roteiro e você sente o amor que ela colocou nesse projeto. Então se você tá procurando um filme que te surpreenda, esse vai ser a pedida certa. Vai te agradar do começo ao fim, eu pelo menos achei um dos melhores do ano, vai entrar na minha listinha. E assim, a melhor coisa é que ele não promete nada, entrega tudo. E podem ficar tranquilos que eu vou falar o mínimo possível pra vocês terem a mesma experiência que eu tive quando eu fui assistir no cinema. Mas deixa eu continuar o vídeo onde eu vou falar sobre o porquê você deve assistir esse filme. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes e me conta nos comentários se você pretende assistir esse filme ou se você já assistiu, se você curtiu. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Em Pisque Duas Vezes, nós acompanhamos a Frida e a Jazz que depois de uma festa agitada embarcam no jato particular do bilionário Slater King e vão até a ilha particular dele. E assim, o que poderia dar errado, né? É um bilionário, o que ele poderia querer fazer com essas dois jovens? Nada, ele poderia só querer estar se divertindo com elas e só. Mas não. Eu super entendo que elas duas foram atraídas pelo charme do Chaney Taito, que é quem interpreta o personagem, mas ainda continua sendo charmoso. E aliás, o Chaney Taito tá num papel bem diferente do que a gente espera dele. E eu gostei muito disso, sabe? Ele consegue se destacar. E eu também iria pra uma ilha se o Chaney Taito me chamasse, então não julga as duas. Só que assim, o que começa como algo prazeroso pra elas, acaba se tornando algo bem nebuloso à medida que a Frida e a Jazz notam que tem algo de errado nesse tal lugar onde elas foram. E é aqui que a Zoe Cravetez brinca com a atenção de uma forma magistral. Ela constrói um suspense que cresce lentamente até explodir em algumas cenas que vão te deixar mega arrepiado e angustiado. Esse é um filme que tem uma atmosfera impactante, angustiante, bem sufocante. E a Zoe constrói todas as sensações que você vai sentir com a atmosfera daquela ilha que cresce a nossa paranoia e também a paranoia dos personagens. E isso acaba prendendo muita gente na história, porque deixa uma sensação muito constante de insegurança. Então você não sabe o que tá por vir e você também não sabe como os personagens vão sair daquela situação se acontecer algo. E nem todo diretor iniciante consegue fazer com que o suspense se mantenha firme e funcional do começo ao fim da história. Mas a Zoe conseguiu fazer isso aqui, sendo que o visual do filme também é lindo e a ilha onde ele é ambientado é hipnotizante. Toda a riqueza e beleza que a gente vê apresentada na tela ressoa muito na mensagem que o próprio filme quer trazer, já que nós vemos muito pela superfície das pessoas e aqui a gente também acaba mergulhando dentro delas e vê um lado mais sombrio que serve como um espelho pra mensagem que o filme quer transmitir. Tanto que quando o público, que no caso é você que tá assistindo, estiver vendo ali a reviravolta do filme se desenrolando, você vai levar um soco no estômago tão grande que vai te causar uma sensação de desconforto, de revolta. E é um soco que dói, sabe? É um soco no estômago que dói muito. Então isso é muito bom. Ela conseguiu passar a sensação de dor de uma maneira sem igual. E essa sensação é envolta numa história que traz muitos simbolismos. Isso te deixa preso e pensando na história a todo momento. Então é uma história que começa de uma maneira e prossegue dessa maneira até o seu encerramento e ainda depois do encerramento você continuar pensando nela. E a Zoe nunca dá ponto sem nó na história. Desde as roupas das personagens sendo estranhamente iguais até o diálogo sobre por que elas estão correndo ali aleatoriamente ou até mesmo a cena de abertura que parece se deslocado na história. Todos esses detalhes fazem sentido no final da narrativa. Quando você termina o filme, você sente uma sensação interessante de prazer por estar vendo aquela situação mas ao mesmo tempo uma sensação de angústia por a sensação que você viveu antes de você sentir o prazer de estar vendo aquela sensação. Enfim, são muitas sensações. Ah, e é muito legal destacar que a Zoe usa o horror aqui no filme, né? As pitadas de horror que o filme traz de uma forma inteligente e bem provocativa. E ela expõe a dinâmica de poder e controle que está enraizada na sociedade moderna e traz uma abordagem bem incisiva sobre como o patriarcado, o capitalismo e o elitismo ressoam sobre as mulheres nos dias de hoje. Então é muito um filme sobre mulheres e sobre a gente olhar o lado dessas mulheres. Então as críticas aqui são bem pesadas, mas elas também são bem diretas. E isso é muito importante pra história funcionar. Porque tudo isso serve como uma reflexão sobre as estruturas de poder que cercam a gente atualmente. E depois de eu assistir todo esse filme, eu acabei notando que a história é uma visão muito adaptada de corra do Jordan Peele, por exemplo, sabe? Onde a gente teve uma crítica social ali. Só que agora nesse filme a gente tem uma crítica social também postada da mesma maneira, mostrando uma outra perspectiva e uma outra crítica que eles querem abordar. E não acaba por aí os pontos positivos, tá? Porque o elenco também merece o destaque aqui. Principalmente o Cheney Taito, que eu já falei que tá bem diferente, consegue integrar uma performance muito da hora aqui. Mas a Naomi Arc, que interpreta a Frida, é uma das melhores personagens desse filme. E é uma das atrizes mais versáteis aqui. E ela tem uma química sem igual com o Cheney Taito, que rende momentos engraçados. Então o filme consegue ter um ar comico muito bom. Mas também rende momentos bem intensos, principalmente no último ato. E, claro, a Adriana Arjona merece esse espaço só pra ela ser elogiada. Gente, eu não esperava nada dela aqui. Eu gostei muito dela em Assassino por Acaso, com o Glenn Powell. Ela teve uma química muito legal com ele. Mas nesse filme ela pôde mostrar um outro lado dela. E aqui ela interpreta a Sarah. E ela merece muito meus elogios. A personagem dela no começo é uma chata. Mas quanto mais gente conhece ela, mais ela ganha profundidade. Que é muito inesperada essa profundidade. E ela acaba sendo muito crucial pra segunda metade do filme. Pra as coisas caminharem muito bem. Então é uma personagem muito relevante. Que cresce à medida que a história avança. E que deixa a gente muito magnetizado pelo carisma que ela tem. E no fim das contas, eu só queria deixar claro que Pisque Duas Vezes é um filme que você precisa assistir. Se eu não te convencer até agora, eu não sei mais o que eu posso te falar pra convencer. A Zoe Cravitez utiliza ali o filme pra mostrar muito do seu potencial. Como uma Napple Baby, que é realmente talentosa. Ela controla as nossas mentes com a história que ela apresenta aqui. Todo momento ela traz uma psicologia confusa pros personagens que ela apresenta. E com isso, ela demonstra domínio na direção dela. E ela traz uma dualidade cheia de ambiguidade moral. Onde até a própria ilha, que é o cenário onde tudo se passa, serve como quase que um personagem. E toda essa bagagem rica que ela apoia essa história, torna Pisque Duas Vezes um filmaço, sabe? Até a trilha sonora, gente. Que eu não emissionei aqui, mas a trilha sonora complementa perfeitamente bem a atmosfera de inquietação e mistério do filme. E os momentos de silêncio também são estranhamente bem posicionados. E assim, até o silêncio funciona bem aqui. Esse é um filme que vai te desafiar a pensar. Vai mexer também com a sua percepção do que tá acontecendo. E certamente ele vai merecer um lugar na sua lista de melhores do ano. Pode ter certeza. Eu prometo que você não vai se arrepender assistindo ele. E ó, sinceramente, é um filme que merecia muito mais uma divulgação. Não merece ser esquecido aí. Porque eu tô vendo que muita gente vai deixar ele passar em branco. Mas não deixem passar em branco. Assistam. Mesmo que depois na sua casa, mas assistam. Vale muito a pena você ver Pisque Duas Vezes. Me conta aí nos comentários pra atender e assistir. Se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma flor nos comentários. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme. Ou um isqueiro. Não sei se tem isqueiro nos emojis, mas pode ser um isqueiro também. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme também. Mas deixa o like aqui, que é muito importante. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo com os amigos pra eles assistirem esse filme também. Eu fico por aqui. Três beijos, gente. E tchau.